Olá, a notícia é do website Flash, em artigos do link que deixamos na descrição do vídeo e para ser franca, tendo em conta a pinta dos intervenientes, não me espanta nada. Diz a notícia que o Zé e, alegadamente, a Betty andariam a vender joias falsas. Ora, digam-me uma coisa, você compraria joias a um sujeito acusado de roubar perfumes? Pelo que quem comprou os pichebeques, diga-se em abono da verdade, mereceu ser enganado. Pedro Pico não dá descanso a José Castelo Branco e persiste em expor a realidade por detrás da vida luxuosa do socialite com Betty Grafenstein. Recentemente, o transformista revelou mais detalhes sobre o casal, alegando que eles estão envolvidos em negócios fraudulentos, especialmente na venda de joias falsificadas. Numa conversa reveladora com Maria da Luz, uma antiga empregada da casa, Pedro Pico trouxe à tona acusações sérias. Maria da Luz afirmou que o casal convidava pessoas para jantares na sua residência e, após as refeições, levava os convidados para o quarto onde vendiam as supostas joias de alto valor, disse a ex-empregada. Pronto, então convidavam as pessoas para lá ir jantar, a casa e depois, a seguir, enfiava-se tudo no quarto deles, a vender as joias. Inclusive, o pessoal que trabalhava no prédio, mas não tinha nada a ver com o que estava a fazer e diziam-me, Maria, você quando for isso, passa embora, porque qualquer dia vem a polícia e vão todos presos. Segundo Maria, os negócios eram feitos tudo por baixo do pano, com uma clara intenção de esconder a verdadeira natureza das transações. Ela também relatou ter recebido vários telefonemas de pessoas indignadas que compraram as joias apenas para descobrir que eram de má qualidade e falsificações. Tudo por baixo do pano e depois recebi muitos telefonemas de pessoas a insultá-los que as joias que lhes compraram eram junk. Ora, junk é lixo. Eram de má qualidade e aquilo eram falsificações de outras. Além das declarações de Maria da Luz, Pedro Pico compartilhou um vídeo onde recorda uma entrevista concedida por Hermann José. Na entrevista, o humorista confessa ter presenciado pessoalmente o momento em que José Castelo Branco e Betty Grafensein vendiam os acessórios na sua casa. Essas declarações aumentam ainda mais as suspeitas sobre a legalidade das atividades comerciais do casal. Essas revelações feitas por Pedro Pico lançam uma sombra sobre a reputação de José Castelo Branco e Betty Grafensein, sugerindo que a vida luxuosa que ostentam pode ser sustentada por práticas questionáveis e enganosas. Gasta saber se essas acusações levarão a uma investigação formal ou se haverá mais regulações sobre as supostas fraudes envolvendo o casal. Obrigada por assistir!